Tchau, tchau, tchau. Planos soberanos, tanto que já nem me ouço Gosto de você perguntar, de também acreditar Planejar o óbvio, planejar o óbvio Planejar o óbvio, óbvio Gosto de você pra enfeitar Os apartamentos, tempos, todas as cidades Gosto de você pra encarar E nossa, eu sou gozada e chata Como é que suporta Gosto de você perdonar De também acreditar Planejar o óbvio Planejar o óbvio Planejar o óbvio Óbvio Planejar o óbvio Música 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 Obrigado.